Aproximadamente mil atletas e mais de 92 equipes estão reunidas desde ontem para disputar a fase final dos Jogos Abertos de Pernambuco. Considerada a maior competição intermunicipal do estado e uma das maiores do Brasil, os times entraram em quadra para garantir o título de campeões nas oito modalidades em disputa. Futebol, futsal, handebol, voleibol, basquete, karatê, vôlei de areia e xadrez. Todos os jogos serão realizados aqui em Serra Talhada, no sertão do Pajeú. É um campeonato que faz a interação de todo o estado, vem gente em outros municípios, além de novas pessoas, novas realidades de treinamento, a gente tem a oportunidade de acompanhar outras modalidades. São 34 municípios participantes que chegaram à fase final após conquistar as disputas regionais realizadas nos últimos meses. E como a oficina da sede do campeonato, é fazer uma bela participação, tentar chegar entre os quatro melhores de Pernambuco, nessa competição aqui, na nossa cidade. Os jogos começaram ontem à tarde, mas a abertura oficial acontece hoje à noite. Os jogos vão até domingo e o detalhe é que a cidade de Ponto a Mais vai ganhar uma academia das cidades. O secretário de Esportes, Silasir, do município, fala da importância dos jogos para a cidade. É de grande importância a gente receber esses jogos abertos em Pernambuco, que é o segundo ano consecutivo que a gente recebe esses jogos. Aquece a economia do município, aquece todos os hotéis de Serra Talhada, bares, restaurantes, enfim. Aquece todo o comércio de Serra Talhada. Aquece todo o comércio de Serra Talhada.